E uma audiência pública foi realizada em Rio Preto para discutir os casos de incêndios em pontos de apoio da cidade. Promotores públicos e membros da Polícia Ambiental também participaram dos debates. Eles são muitos e acontecem com bastante frequência em Rio Preto. Os incêndios nos pontos de apoio têm tirado o sono, principalmente de quem mora próximo a esses locais. Para se ter uma ideia, de janeiro a novembro deste ano, foram 58 ocorrências só em pontos de apoio, contra 20 em 2014. Um aumento de 290%. Os pontos de apoio foram criados para o descarte de galhos secos, entulhos e móveis velhos. Mas se tudo isso aqui tiver seco e haver uma faísca, o incêndio pode ser grande. Como este último que foi registrado no ponto de apoio do bairro Santo Antônio. As chamas atingiram quase tudo que estava ali. Além do problema da fuligem, a fumaça é tóxica e prejudica a saúde de quem inala. Na busca de soluções para o problema, uma audiência pública foi realizada em Rio Preto, com a presença de várias autoridades. Há uma série de incêndios na cidade de Rio Preto, ao longo desses anos, anos de 2016, principalmente, que tem feito a qualidade do ar cair muito. Isso despertou a nossa atenção e nós entendemos que era o caso de chamarmos as instituições, a coletividade, buscarmos medidas e ações que melhorassem a qualidade do ar, a partir da fiscalização, da educação ambiental e, principalmente, da articulação entre os órgãos. A Prefeitura de Rio Preto foi obrigada a cumprir algumas exigências do Ministério Público, como cercar e limpar com mais frequência os pontos de apoio, além de ser multada quando o incêndio acontece, ações que já começaram a ser aplicadas. A decisão judicial que julgou procedente a nossa ação, ela fixou uma condenação de 100 salários mínimos, atualmente 88 mil reais, pelos incêndios que já aconteceram, mais os danos ambientais que serão apurados. E também uma condenação de 20 salários mínimos por incêndio que venha a acontecer. A fiscalização dessas ocorrências por parte do Poder Público inibe bastante, previne bastante. E naquelas ocorrências em que o trabalho de prevenção não é suficiente, aí sim entra a parte repressiva do Poder Público, autuando os infratores da legislação. A reunião pretende chamar a atenção do Poder Público para o problema. A queima de resíduos gera gases tóxicos prejudiciais à saúde. Um grupo fez um ato em protesto durante a audiência. Eles usaram uma máscara para cobrar uma solução das autoridades. É uma forma de a gente manifestar a nossa indignação de tanto descaso com a saúde pública. Porque a qualidade do ar impacta na saúde pública das pessoas. É uma forma de a gente manifestar a nossa indignação.